de todos, inclusive do próprio PSDB. Senhor Presidente, eu era a líder da Niberia, acompanhei todo esse projeto e eu posso afirmar que o PSDB jamais fez acordo de suprimir esta matéria. Segundo, com todo o respeito ao que o deputado mencionou, essa matéria é absolutamente inerente a essa questão. Vieram aqui centenas de profissionais liberais do volante, de caminhoneiros, de trabalhadores das estradas, vieram aqui multidões nos apelando por vários temas, mas este especificamente foi algo que todos mencionaram e salta aos olhos a injustiça de se cobrar pedágio por um eixo que não está usando literalmente a rodovia, o caminhão vazio, aliás o texto diz, eixo suspenso com caminhão vazio. Portanto, cobrar pedágio de um eixo suspenso com caminhão vazio é um absurdo, e é um absurdo que tem que ser corrigido. As leis mudam para corrigir as imperfeições, e essa é uma imperfeição. Alguém dizer que há um contrato, ora, se o contrato está em cima de uma imperfeição, passou de hora de corrigir. Por isso que o PSDB vota e vota em bloco. Fechou questão. O PSDB vota sim porque... O PCdoB altera a sua... O PSDB votando sim, ele está votando sim ao texto que diz, eixo suspenso com caminhão vazio não paga pedágio, não paga aquele eixo. Ou seja, não é justo um caminhão vazio pagar o mesmo pedágio de um caminhão carregado, cobrar todos os eixos, sendo que o caminhão está vazio. Portanto, o PSDB vota sim, e eu quero alertar. Quem votar não, está dizendo que o caminhoneiro vai ter que pagar mais. Quem vota sim, está votando com o caminhoneiro para dizer sim. Não queremos que o eixo suspenso pague pedágio. Sim é a isenção do eixo suspenso. Está concluído, deputado.